Eles não tem quatro estômago como uma vaca, como um carneiro, como os outros. Então tudo isso faz com que, assim, todos esses benzimentos que tem aqui para a manqueira. Então você tem o benzimento da manqueira. O animal começou a mancar. O que ele tem? Ele estava bom, ele acordou mancando. Então tem benzimento para a manqueira. Legal. Tem bucho virado. Cachorro, gato também tem bucho virado. Cachorro e gato também tem bucho virado? Tem. Já viraram o meu bucho. Porque, assim, se ele levantou o ritual que o animal faz, por exemplo, o animal, você pode chamar, ele está deitado ali, enroladinho. Você chama ele, o que ele vai fazer? Ele vai vir correndo. Já vai vir correndo um bolado. Minha cachorra. Não, 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 não. Ele vai levantar, ele vai fazer uma yoga estica, ele faz todo um preparo, encaixa todas as articulações. O gato faz isso. Aí olha para você, abana o rabo e corre para você. Então, eles utilizam uma energia que a gente está deixando, fazendo com que eles percam essas energias. Então, assim, tem muita coisa dentro do benzimento que pode ser também, e é usado dentro do pet, para ajudar esses animaizinhos. Assim, uma vez por semana, deve-se fazer um benzimento no animal. Uma vez por semana, então. É, uma vez por semana. Isso não é do que nós, então. Por exemplo, tinha um veterinário antigo que eu conheci, que era benzedor. Ele mandava passar, assim, eu já fui criador de boxers, já tive 36 boxers. Aquele cachorro é bonito, hein? E... Aquele ali, ó. É, esse aqui da capa, que é a Nava. Bava pra caramba. Que é o que eu escolhi para o Edmilson da editora. Que linda essa capa, parabéns. E, para o pelo do cachorro ficar legal e não pegar energia nenhuma, você pega uma bucha e passa vinagre. Vinagre branco no pelo. O pelo fica muito bonito e também espanta qualquer tipo de energia negativa. Pô, boa dica aí. É como, por exemplo, outra coisa. Quem que escolhe o animal na hora de pegar em doação? Geralmente é o próprio animal que escolhe o dono, né? Exatamente, o animal é que vai olhar pra tua cara, vai fazer aquela cara meiga e você vai se promover e vai trazer um, dois, três pra dentro de casa. Não é assim, eu quero aquele. Ele vai te morder, ele vai te se mostrar de um jeito que você... Não, eu não quero esse daqui, que esse aqui é... Ele não vai se dar direito com as crianças. É o animal que escolhe o dono mesmo, né? Então tem toda essa energia de identificação que a gente tem com o próprio animal. E ele pra com nós. Então, hoje, assim, a gente usa, dentro dos benzimentos pra pets, tem até orgonite, a gente pode usar, porque é aquelas pedrinhas que tem toda a radiônica pra trabalhar os chakras. E se usa passe, até então, fazer passe num animal era uma coisa absurda. Não, eles são filhos de Deus. Eles têm chakras, eles têm energia, são espíritos. Só que a espiritualidade dele, quando eles desencarnam, eles já encarnam logo em seguida. É diferente da nossa. Porque eles não têm karma, eles não têm que pagar nada. Nós é que fazemos ele pagar o karma com a gente. Imagina como é que é a reencarnação dos animais de abatedouro aí, né? É, o quanto é sofrível, né? Assim, eles já sabem. Assim, eles já sabem.